Música Um simpósio pioneiro para tratar da adoção de tecnologias agropecuárias. O intuito foi levantar questões vividas nas propriedades rurais do Brasil, porém pouco discutidas. O nosso foco ainda é muito talvez na tecnologia em si e pouco no processo que leva esses produtores a usar ou não as tecnologias ou a usar e de repente desistir de usar essas tecnologias. Então, a nossa ideia do simpósio era trazer isso para a discussão, olhando pelas várias vertentes dos fatores que contribuem ou dificultam essa inovação no campo. Então, fatores psicossociais, os objetivos dos produtores, os diferentes grupos de produtores, como eles percebem as tecnologias, as qualidades, os atributos da tecnologia. Durante o encontro, o palestrante Matheus Dill apresentou os dados levantados em uma pesquisa realizada com produtores de bezerros de corte do Rio Grande do Sul. O estudo apontou que fazer contas ainda é uma prática pouco utilizada nas propriedades rurais. O que a gente identificou no Rio Grande do Sul, e isso é no Brasil inteiro, é uma baixa adoção do gerenciamento econômico da propriedade. E isso tem implicações importantes dentro do sistema de produção, porque muitas vezes o produtor não sabe quanto está custando para produzir. Nós fizemos uma pesquisa junto com os produtores de Érifor e Brafor, no Rio Grande do Sul. Os principais resultados que nós encontramos foram aqueles produtores que recebem mais assistência técnica, participam de associações de produtores, tendem a realizar o gerenciamento econômico de sua propriedade. E a falta de controle financeiro não é comum somente no Brasil. Esta engenheira agrônoma observou o comportamento na Argentina. Um estudo feito com produtores decorientes apontou outros entraves para o desenvolvimento da pecuária. Há problemas de acesso à tecnologia, conhecimento da tecnologia, com foco nas tecnologias sanitárias. Nós encontramos que falta conhecimento nas necessidades de aplicar antiparasitario, usar um calendário sanitário. Como os produtores calculam a quantidade de animais que podem soportar a pastura, também aí encontramos dificuldades. E depois, sobretudo os produtores de menor escala, problemas de financiamento. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a UFGD foram as grandes parceiras do simpósio. É um simpósio bastante importante, em que permite essa interação de saberes. Nós temos, por exemplo, na ISAM, uma aluna que está na Escócia, fazendo o sanduíche. E a orientadora dela, a professora Luísa, está aqui nesse evento. Então, veja, são alunos brasileiros, muito bem capacitados, do nível de doutorado, indo para fora para buscar lá e desenvolver novos conhecimentos. E a orientadora dela vem para o Brasil também para buscar novos conhecimentos, fazer essas ações de saberes. É uma ação que promove não apenas discussões teóricas, mas, sobretudo, entrega às sociedades produtos reais que podem modificar o dia a dia daqueles que estão produzindo alimento no Brasil, que estão trabalhando com tecnologias limpas e que promovam o desenvolvimento sustentável. Obrigado.